Música Nós estamos com expectativa muito grande na reeleição do Anastasia e pelo espaço que ele já criou para o movimento sindical nesse curto período de mandato e que nós queremos continuar, que ele continue abrindo esse espaço, atendendo as reivindicações não só dos comerciais, mas de todos os trabalhadores do Estado de Minas Gerais. Essa é a expectativa que a gente tem e por isso estamos apoiando o Anastasia.